Música Presta atenção nisso daqui, olha só, esse aqui é o grande alemão Gunther Schlierkamp, fazendo supino inclinado Presta atenção como está configurado os pesos aqui, presta atenção Aqui é um grande Charles Glass, um dos maiores treinadores de bodybuilders do planeta O que esses dois aqui já tomaram velho, você nunca vai ver dentro de uma mansão Precisa de três mansões para tomar para cacete, mas olha só como eles fizeram agora com os pesos Está vendo? Deixaram bonitinho para fazer um negócio, então eles ajustaram para quê? Olha lá, para não perder tempo, presta atenção, presta atenção Anos 90, que sensação, que saudade dos anos 90, né Zezinho? Olha lá, presta atenção, aproveita para ver como é que faz um supino inclinado Olha só onde cai a barra, mais aqui em cima, aproveita para ver Dá uma paradinha, olha lá, entendeu? Olha só o que vai acontecer, olha lá, rápido de tirar, está vendo? Já está tudo arrumadinho para não perder tempo e vai para um drop set O drop é isso, uma dropagem é isso, é uma diminuição para você continuar Olha só que bacana, além da falha Isso é uma técnica de intensificação Olha lá, tirou mais, bora dropar Para quê? Para aumentar o estresse sobre aquela musculatura Isso é uma técnica de intensificação Olha só que bacana Olha que engraçado, está vendo? Ele vai, vai, vai Olha a cara do Gunter Acabou, olha lá, ele está olhando para ver se vai acontecer mais alguma coisa Olha o que o cara vai fazer Acabou, vai para o próximo exercício Pessoal, técnica de intensificação é pura e simplesmente isso Para aumentar o estresse sobre aquela musculatura Para ultrapassar a falha e ganhar um novo patamar de adaptação É isso que a gente ensina dentro do ganha força e perde banho Agora, o problema que o pessoal confunde muito Isso aqui não é um treino para aumentar volume Não, é uma técnica de intensificação Para jogar mais estresse O problema é que existem técnicas que se utilizam de volume Para aumentar o estresse Existem técnicas, métodos de intensificação voltadas para a carga Esse aqui é um voltado para o volume Para aumentar o estresse Não quer dizer que eu fiz um treino com mais volume Não, pessoal, treino focado em aumentar o volume É toda uma configuração de treino Você tem um treino com X volume Aí você vai partir para a organização de aumentar o volume Então você propositalmente, intencionalmente Cria um novo treino com mais volume Se esse treino aqui com X volume No meio dele, você precisa aumentar a intensidade Ou seja, o estresse sobre aquela musculatura E faz um drop set Que é bacana para quem quer iniciar esse tipo de coisa Porque é relativo ao volume É mais seguro de lidar Se você faz um drop set Não quer dizer que você fez mais volume Não O aumento do volume Ele é organizado para o treino todo Isso aqui simplesmente é uma técnica de intensidade O que mais eu não falei aqui Zezinho sobre isso daqui Ah, certo Pessoal, seguinte Se tudo estiver bacana aqui Está o meu Instagram aqui Que a gente lá resolve os problemas diariamente Tete a tete Ganha a força para de banha Aqui nos comentários fixados Na descrição Aí é o seguinte Quando que isso vai ser bacana? Quando você Habitualmente, sem pensar Chega até a falha Porque isso aqui é um drop set Não é uma droga set O que é uma droga set? Quando você usa um drop set Sem chegar até a falha E fica tudo fraco Por exemplo O que mais acontece é o seguinte O pessoal vai começar uma série E pensa assim Ah, eu não vou chegar até a falha Por quê? Porque eu já vou fazer um drop set Já vai ter aquele negócio de Ah, eu ia fazer mais Então eu não chego até a falha Cara, ruim, velho Não transforma um drop set Em droga set Chega até a falha Eu vou falar uma coisa para vocês Vai ficar bom quando você faz uma série Pensando em não conseguir fazer um drop Aí sim Aí fica bom Aí você supera A intensidade De chegar até a falha Uma técnica de intensificação Pessoal, é só para isso Porque qual que é o objetivo De uma técnica de intensificação? É superar a falha Então o cara está chegando até a falha Morreu Não tem mais como ultrapassar Esse patamar de intensidade Não tem mais como Aí os caras foram criando Essas técnicas Lógico que tem Diminui um pouco o peso Então você tem ainda A possibilidade de Usar mais reserva energética E usar mais Das suas proteínas Contráteis Actina e miosina Diminui um pouco o peso E continuando Além da falha É para isso Sensacional Sensacional, né? Aqui é mais Porra, acho que já Morinha tem bastante aqui, né? Muito obrigado do garim, pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri